As Minas Chegam As Minas Chegam e o Baile Começa E vai rolar reggae na laje, já chamei a noite a tarde Liguei para a Gabriela, vai trazer uma cingarela E o freezer de cerveja colocando na mesa A nave já tá na porta e o paredão tem pra toque As Minas Chegam e o Baile Começa E vem, e vai, e vem, e vai As Minas Chegam e o Baile Começa Aumenta esse grado aí, menino Só que é diferente Eu sou por tua Aumenta esse grado aí, menino Aumenta esse grado aí, menino